Hoje nós vamos jogar esse mod aqui que dá pra Android Dá certo pra Android, não é que nem o mod do It Eu vou tentar do It também, mas vamos nesse primeiro que esse é o mais difícil Esse mod aqui ó, é mal da hora, que ele coloca o palhaçinho pra botar contra nós Ele coloca o palhaço, olha o palhaço Bora lá Meu Deus Meu Deus Segundo ato não dá galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou perder Olha o palhaço tá ganhando de mim É lógico né gente, é lógico né gente, o palhaço ia ganhar de mim Olha o palhaço, olha eu Meu Deus, o palhaço ganhou velho, o palhaço ganhou O palhacinho do mal ganhou Vamos lá, vamos lá contra o palhacinho do mal de novo Olha o palhaço aí ó, palhaço Palhaço, palhaço Meu Deus 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 Galera E é isso Tomara que ele atualize né O Free Dynast Funky Né Mas foi esse o mod Se vocês quiserem eu vou deixar o link na descrição Amanhã eu vou ir no YouTube Studio e colocar o link tá, nos comentários fixados E falou, mano E falou, mano O کے insulin, no pão ficou anche pra lá no YouTube, né? No Zou tôm fazer com o link tá, no jenvo no YouTube, né? E em seguido lá no YouTube hoje é o link�, né? Obrigado.